As cores vibrantes, vestidos rodados e uma variedade de apetrechos ganharam a Avenida Farquhar no começo da noite de ontem, durante o segundo Arrastão de São João, realizado pela Fundação Cultural. Participaram do evento 23 grupos, sendo 17 de quadrilha e 6 de boibumbá. É uma tradição que vai crescendo, vai tendo a participação cada vez maior da população. O Arrastão, segundo a presidente da Fund Cultural, Jória Lima, abre o calendário de festividades juninas e julinas, que conta com 17 arraiais espalhados por todas as regiões da cidade, sendo 6 de grande porte. Os brincantes estão muito satisfeitos, cada vez mais organizados, criaram também uma liga de arraiais, o que demonstra que a sociedade civil compreendeu a melhor forma de funcionamento para ter o apoio público. Para a Federação de Quadrilhas, Bois Bumbás e grupos folclóricos do estado de Rondônia, o evento reúne a diversidade cultural da nossa região. Com certeza, esse arrastão que a gente chama, a segunda arrastão de São João, é uma demonstração da diversidade cultural que nós estamos aqui. Para você ter uma ideia, nós estamos com duas categorias, a categoria de quadrilhas, juninas e boibumbás. Então isso é muito difícil no país ter esse agregamento de valores dessa cultura popular. Esse ano nós recebemos, por enquanto, o apoio só da prefeitura. Foi o suficiente para que a gente possa fazer essa arrastão e dançar também nos arraiais dos bairros. São cinco grandes arraiais que a gente vai cobrir, levando essa cultura para a periferia, para aquelas pessoas que, de certa forma, não podem estar nesse momento agora, aqui. Então nós levamos a cultura onde mais precisam. E então nós levamos a cultura.